Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e eu sempre digo aqui que os melhores Fala Carlão são aqueles que foram indicados, os amigos dos amigos, eles são top de linha. É o caso hoje aqui, eu vou falar com o Fernando Godoy, ele é engenheiro agrônomo. Ô, Fernando Godoy, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, querido? Eu que agradeço, Carlão, obrigado, é um prazer enorme estar aqui, acompanha o seu canal, eu só vi que passa muita gente importante, aí eu cheguei meio que de paraquedas aqui no seu canal, e estou super à vontade de bater um papo contigo. Eu vou paraquedas, nada, vocês que acompanham aqui o Fala Carlão, vocês vão saber como que vale a pena você acompanhar essa entrevista, do começo ao fim, se você não gosta de vídeo, você já está sabendo que você pode acompanhar essa entrevista no nosso podcast do Fala Carlão, que está em todos os principais podcasts aí do Brasil, é o seguinte, o Fernando Godoy, ele é agrônomo formado lá em Jabuticabau, como eu acabei de falar, mas o pai dele é piracicabauano formado aí na Exéu. Como é que essa história, explica esse enigma aí, Fernando? O enigma? Não, aquele dilema, né, quando a gente termina o colegial, o que eu vou fazer da vida? Muitos sabem, mas muitos também não têm a mínima ideia, e eu era um desses, que eu queria jogar futebol, eu já programava desde os 14 anos, mas na época acho que os cursos eram muito chatos, né, ciência da computação, não tinha os cursos que tem hoje de design, de game, de inovação. E meu pai, exalquiano, foi estudante, depois professor, só que o meu irmão do meio, o Alexandre, que é o da cerveja, ele já fazia Jabuticabau, honesto, que é o nosso irmão do meio, tem o Reinaldo aí, que é o mais velho, que é engenheiro mecânico. Só que ele voltava, né, de fim de semana, eu ainda estava no colegial, contando as histórias dele, né, de futebol, de cerveja, tudo, eu falei, putz, eu quero sair de casa. Então era muito bacana a perspectiva, assim, na dúvida entre jogar futebol, fazer educação física, mexer com um computador, eu fui fazer agronomia, né, e foi aí. Óbvio, né, tinha tudo a ver. Mas assim, o curso, mesmo eu não atuando na área, eu atuei um ano só, entrei, depois que me formei, tinha um programa de trainee na época do Bustrevo, eu passei nesse programa, eu fui para o Sul, então eu trabalhei um ano como agrônomo, mas assim, faculdade é excepcional, os amigos mais ainda, é uma experiência, assim, sensacional, né? Acho que a agricultura, o agro, né, que segura esse país até hoje, então eu sou fascinado pelo agro mesmo não atuando, mas ainda mantenho contato e a gente acaba fazendo projetos aí. Mas com o meu pai, foi assim, acho que era o sonho dele que um dos filhos estudasse e seguisse o caminho, mas pegou dois filhos aí que queriam sair de casa e tocar o barco de outra maneira, né? Ô, Fernando, agora esse barco seu é, assim, é legal aqui, eu já tenho várias entrevistas que eu falo com vários executivos aqui, e antes da gente falar que o cara é fundador disso, o cara é presidente daquilo, a gente sempre conta a história aqui da vida mesmo do cidadão, e você, eu já conversei aqui com gente que é jogador de futebol, entrevistei outro dia aqui o presidente da Volkswagen da América Latina, ele foi jogador de futebol, entrevistei aqui também o presidente da Sinagro, o Renato Guimarães, também foi jogador de tênis, ou seja, tem um monte de história. Você tem uma dessas histórias boas, né? Conta aí pra nós. Bom, bacana. Aquele sonho, né, da maioria dos brasileiros de querer ser jogador de futebol, eu sempre sou pirascabano, então eu sempre joguei lá no clube de campo, aí antes de entrar na faculdade, eu comecei, eu joguei um ano no 15, no glorioso 15 de Pirascaba, e no Juvenil, e aí fui pra Campinas, pro Guarani, treinando escondido do meu pai, porque eu tava em plena época de vestibular, só que aí eu passei na Unesp, meu pai falou, você vai estudar, não vai jogar futebol. E aí fui lá, Unesp, bacana, jogar futebol de salão, joguei pro time da Unesp também, e aí quando eu me formei, quando eu fui trabalhar na treva, me mandaram pra Campo Mourão, Paraná. E por causa da cooperativa da Como, o pessoal lá, cara, apaixonado por futebol. E me mandaram lá por algum motivo, né, porque eu não era dos melhores agrônomos, vou ser bem sincero, né, mas acho que foi por causa do futebol, porque eles tinham um clube dos agrônomos lá, várias multinacionais, clube sensacional, eu jogava futebol lá e comecei a jogar futebol salão também pro time da Como. Então, o futebol tava sempre junto. E aí fui pros Estados Unidos, depois de um ano que eu formei, era o sonho, fui lá que eu queria melhorar meu inglês, queria trabalhar com internet, como eu falei, a internet tava começando, isso foi em 96, tá? Tava começando aqui no Brasil, lá, o negócio já pegava fogo. Mas fui por causa do futebol também, a oportunidade de querer jogar, era o ano que tava começando a Major League Soccer. Mas eu, ingênuo de tudo, achei que ia chegar lá, ia fazer um teste, ia passar. Imagina, americano, tudo organizado, já tava tudo feito, os times formados já há um, dois anos atrás, né, antes de começar a liga. E lá tinha uma curiosidade que você, você tinha que ser famoso pra jogar, você não precisava ser bom de futebol, você tinha que atrair público. Foi isso que eu escutei do gerente da Major League Soccer, porque depois a gente veio jogar junto, né, como o mundo é pequeno. Acabei jogando dois anos profissional, que era, antes de ter a Major League Soccer era a primeira divisão, depois passou a ser uma segunda divisão, digamos assim. E lá era público, então, se você é mexicano, você vai jogar num time dos Los Angeles, ou se você é colombiano, você vai pra um time da Flórida, é assim como é que eles disponibilizavam isso no começo, tá? Hoje não, hoje ficou muito mais eclético, um brasileiro ou qualquer pessoa que é bom jogador tem muita chance de se firmar lá. Mas na época era um negócio, você tinha que ser muito ligado à marketing, você tinha que atrair público, e pra isso tinha que ter jogado numa seleção, né, que não era o meu caso. Então, mas foi uma experiência bacana, eu joguei dois anos como profissional, aí me machuquei antes de ir pra Holanda, que eu tinha um teste pra fazer lá, 15 dias antes, num campeonato, eu rompi todos os ligamentos, tornozelo, quebrei, até foi tudo uma tacada só. Aí eu falei, bom, tentei várias vezes ser jogador, fui, né, não num grande time, mas falo pra você que eu matei minha vontade, foi muito bom, e aí continuei lá nos Estados Unidos trabalhando numa empresa de internet. Mas eu insisti, viu? Eu fui teimoso no futebol. Eu insisti, mas eu acho que Deus fez uma coisa boa com você, esse menino, eu acho que ele vai ser muito melhor, como é que fala, mexendo com internet do que jogador de futebol. Eu acho que ele já pensou desse jeito, tem um jeito de você se machucar logo, e aí você foi ser, vamos dizer assim, empreendedor na área de internet. Como é que foi esse negócio de ser empreendedor? E até contar uma experiência, né? Porque nós estamos falando de 96 aqui no Brasil, acho que nem e-mail tinha, né? Você já tinha e-mail lá, mas aqui não tinha. Como é que é essa história? É, eu tinha e-mail, é, essa é boa. Eu tinha e-mail lá em 96, eu fui trabalhar nessa empresa de internet, enquanto eu dava treino, eu jogava futebol, mas eu tinha que me sustentar também. E aí eu não tinha para quem mandar e-mail, porque pouquíssimas pessoas tinham. Aí eu tinha que dar um jeito para o meu irmão, que aqui era modem discado na época, né? Para quem acompanha, para quem já teve modem, sabe da dificuldade em que era. Mas o que era bacana, Carlão, é assim, essa empresa que eu trabalhei, chamava IExcel, era a maior empresa de internet dos Estados Unidos, eles tinham escritórios para os Estados Unidos e Europa, e eu ficava no escritório de Los Angeles. E os caras chegavam lá, quais são as três melhores empresas de internet? Ah, compraram as três, e eu trabalhava já para uma dessas. Os caras eram muito grandes, visionários, e investiam dinheiro assim a rodo. E eu pude participar também de um cara que foi um dos precursores de uma ferramenta que a gente está fazendo aqui, que é de videoconferência. Ele desenvolveu o software, que era um cara da Universidade de Cornell, chamado Tim Dorsey, e ele sabia que era brasileiro, ele me deu uma camerazinha, duas, branca e preta, redondinha, era branca e preta, não tinha, não era colorida. Aí eu mandei para o meu irmão aqui no Brasil para a gente poder se comunicar, ele queria testar quando dava erro, quando travava, quanto tempo durou uma conversa nossa, que tipo de ligação, enfim. Só para dar um exemplo, como isso em 96. Aí eu tive a oportunidade de, eu era gerente de projetos, e a gente fez o primeiro site de tocador de MP3, foi o primeiro aparelhinho, que a gente chamava RealPort, e eu era o gerente do projeto, o cara me deu. Eu não acreditava no negócio daquele, foi muito antes do Steve Jobs lançar o iPod dele. Mas era bacana, sempre era atraído por pessoas e por empresas que estavam ali, no olho do furacão, o Vale do Silício estava começando ainda, e aí eu tive a certeza que era o que eu queria fazer, porque eu estava ainda naquela, aquele ressentimento de ter interrompido a carreira de futebol, mas era apaixonado por tecnologia, sempre gostei, e ali eu falei, caramba, está tudo acontecendo aqui, está tudo acontecendo aqui. Então, fiquei quatro anos só aproveitando, sugando o máximo possível, aprendendo, montei minha empresa lá, e aí depois, em final de 99, eu voltei para o Brasil e trouxe ela para cá. Continuei operando durante um ano com o escritório em Los Angeles e São Paulo, mas foi assim, eu dirigo, foi um grande divisor de águas para a gente ver o que é o potencial. Hoje está muito mais claro, né, Cardão? Você sabe, falar que a internet é importante, a tecnologia, a inovação, hoje é fácil para todo mundo, mas lá atrás, a gente tinha que meio que explicar muita coisa, ter essa visão de para onde é que o mundo ia caminhar, mas foi sensacional e carrego comigo até hoje, e a gente é um eterno aprendiz, porque você vê uma molecada hoje, e você acha que se aprendeu alguma coisa, não é fácil não essa área. Ô, Fernando, e não é fácil, eu falo assim, aqui a nossa vida aqui mudou muito com o uso de tecnologia, essa tecnologia, vamos dizer que hoje, eu já chamo de simprona aqui do Zoom, enfim, isso já é uma coisa que a gente não pode nem viver sem, eu estou dizendo para todos os meus amigos que eu praticamente moro dentro do Zoom, né, então, eu queria saber de você um pouquinho, fala um pouquinho dessa tecnologia, e como que ela pode ser usada, e como é que ela tem sido usada, quais são os, porque já tem, inclusive, lançamentos, assim, de altíssima, agora, acabaram de ser lançados, o que que é você que está sempre olhando para a tal da tecnologia, o que que é ir além do Zoom, o que que é, o que que dá para ser feito aí, o que que a Flex, que a sua empresa faz hoje? Ô, legal, Carlão, a gente sempre ficou com várias empresas, várias startups, buscando, focado em inovação, né, inovação que acaba movendo, e não é só startup, é qualquer empresa, é a gente fazer algo melhor, fazer diferente, evoluir, e inovação, pessoal, acho que é só coisa lá do Vale do Silício, não é, se você cortar custos, você inovou, se você reduziu o tempo de um processo, você inovou, se você realmente usou tecnologia para melhorar, para automatizar, você está inovando, né, então, só para esclarecer, e eu acho que a parte boa, né, que aconteceu recentemente, foi essa aceleração, né, a transformação digital, e qual que tem sido, que a gente identificou, entre várias dores, vários problemas, foi a comunicação, porque a gente sabe que os eventos, ou a aula, os encontros, presenciais vão voltar, mas tem gente que, talvez, por economia, por questões de tempo, né, porque o tempo que você se gasta, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, e em deslocamento, para uma reunião, é um absurdo, então, veio uma parte boa, só que não é a mesma coisa, acho que o Zoom, quebra um galho, que é o que a gente está fazendo agora, possibilita, você está no interior de São Paulo, então, em São Paulo, a gente poder conversar, diretamente, fazer várias reuniões, é sensacional isso daí, mas se eu estou num evento, eu só quero aprender, e o grande dilema que a gente detectou, no ano passado, foi que as pessoas, começavam a desligar a câmera, ou está ligado, mas não está prestando atenção, eu olho aqui para o meu celular, responde a mim, chamou, eu vou no WhatsApp, vou no Instagram, no final do dia, as pessoas estão aprendendo menos, porque tem muita distração, e o Zoom não é uma ferramenta, para isso daí, é bom para a gente bater um papo, isso é sensacional, mas se eu quiser dar uma aula, para 20, 30 pessoas, como era uma sala de aula, não é legal, não é para isso daí, porque falta um monte de coisa, tudo bem, não consigo apertar a sua mão, mas as interações, a dinâmica, se a gente imagina que a gente tem 30 pessoas aqui, não dá para 30 falar ao mesmo tempo, vira uma bagunça, e a gente criou uma plataforma, que é baseada em toda a nossa experiência, em tecnologias imersivas, seja de realidade aumentada, virtual, gamificação, 3D, então a gente criou um mundo virtual, que é um ambiente 3D, que é uma sala de aula, no primeiro modelo, só que como é que a gente conversa, você tem o professor, o instrutor, porque serve para as empresas também, então imagina alguém de RH, de treinamento, um gerente que é comercial, que quer treinar a sua força de venda, está espalhada pelo Brasil, então ele transmite o vídeo, só que eu e o Carlão, a gente entra com o nosso avatar, a gente customiza, que é um game, o Carlão vai lá, monta o jeito que quiser, algo muito parecido com você, ou não, eu posso montar o Carlão, quer entrar com o cabelo azul, metade com terno, metade bermuda, você monta o seu personagem, e aí eu vejo o Carlão, se eu me aproximo de você, um áudio 3D, que é um som espacial, se eu me afasto de você, o som vai sumindo, eu avistei outros dois, três colegas nessa sala, você vai andando com as setinhas aqui do teclado, e você anda, como se fosse um game, mas é uma sala de aula, e no meio do caminho, o nosso instrutor resolve avaliar o nosso conhecimento, então ele aplica uma atividade gamificada, um quiz, que você tem tempo para responder, quem acertar, e acertar mais rápido, pode ganhar mais pontos, e no final do dia, eu ganho um prêmio, reconhecimento, só que tudo, o Carlão, acontece no mesmo ambiente, e se eu sou um agrônomo, eu quero ir lá, eu posso colocar um trator em 3D, e eu vou com o meu avatar, eu posso entrar dentro do trator, ligar, saber como é que aciona, ou vejo como é que é o motor, a gente já fez por uma empresa, em realidade virtual, como é que a raiz absorve nutrientes, e não tinha como colocar o agrônomo embaixo da terra, concorda? E não vai adiantar nada, colocar o agrônomo embaixo da terra, o agricultor, e a gente fez em realidade virtual, então, essa experiência, você não consegue fazer em sala de aula, então, a gente resolveu um monte de problemas, que é fazer o aluno, ou o colaborador, participar da reunião, interagindo, conversando, fazendo networking, descobrindo conteúdos lúdicos, e tem um instrutor dando aula, com a câmera dele, tirando as luzes das pessoas, então, a gente levou um próximo passo, o que significa, isso que é uma palavra, Carlão, que o pessoal vai começar a escutar bastante, a partir de agora, isso se chama metaverso, o que é o metaverso? É você colocar uma série de tecnologias, onde você diminui, você encurta a distância, entre o nosso mundo físico e virtual, isso daqui, não vou falar que o Zoom é um metaverso, mas poderia ser, tá? De uma forma bem simplória, porque as pessoas sempre tiveram esse desejo, de entrar no mundo virtual, tecnológico, por isso que videogame, que game, é um sucesso, 85% dos brasileiros adoram jogar, um joguinho besta de celular, até um Playstation, mas por quê? Essa vontade de entrar no mundo virtual, de você estar concentrado ali, e você poder ser quem você quer, e a gente entende que essa tecnologia chegou para o ensino, para a capacitação, porque é um grande problema, as escolas aí, dois anos basicamente perdidos de aula, porque ninguém está aprendendo, a comunicação dentro de uma empresa, não é tão efetiva como era antes, porque a gente está num modelo online, então a gente acredita que isso daí, vem realmente para inovar, para as pessoas comunicarem melhor, interagirem melhor, a gente só não vai apertar a mão aqui, mas o resto a gente consegue fazer tudo, e de uma forma talvez melhor, porque essa parte lúdica que é bacana, imagina eu mostrar um coração batendo para você, num vídeo no YouTube, é uma coisa, agora se você com seu avatar, você entra e vê esse coração batendo em 3D, você gira, ou você anda pelo corpo humano inteiro, o aprendizado é outro, o aprendizado é outro, então a experiência é melhor, então isso é o que a gente está fazendo, nessa plataforma chamada Flex Universe. Show de bola gente, olha aí, para vocês aí que estão nossas multinacionais, aí tem um monte de problema, um monte de problema com comunicação, está aqui gente, vocês procuram lá a Flex Universe, que vocês vão ter tudo lá na mão, vocês vão gostar, viu, o Fernando é craque, e olha, o Fernando é craque, mas não é só nesse mundo das startups, de tecnologia, ele é craque, ele é craque do mundo real, e gosta de tomar cerveja, e gosta de cerveja, vamos falar agora, vamos falar sobre cerveja, se não, daqui a pouco, esse programa seu é de agronegócio, agronegócio, então vamos botar a cerveja no meio, que cerveja, vamos falar de lúpulo, de malte, pois é, como diz o ex-ministro Roberto Rodrigues, que deve ter sido seu professor, lá na universidade, lá em Jabuticabau, ele fala assim, cerveja é agronegócio puro, né, Fernando? Grande Roberto Rodrigues, sim, professor, meu pai foi padrinho de casamento, filho dele, a gente, cara, tem uma admiração tão grande pelo Roberto, acho que assim, além de tudo que ele representa aí, para o agro, o conhecimento dele, uma pessoa assim, generosa, caramba, até que ele virou, foi o professor homenageado, porque a aula dele é sensacional, como de vários outros lá, mas o Roberto é um cara especial. Pois é, agora vamos falar desse negócio, que para a gente, deixa eu te contar, o Fala Cardão já está no, nós estamos já no, para usar um termo do futebol, nós estamos nos descontos agora já, entendeu? vamos lá, vamos aproveitar os descontos, para falar de cerveja, porque você também é empreendedor aí, na área de cerveja, vocês viram aí, que outro dia eu entrevistei aqui, o Gustavo Barreira, que é o CEO lá, da Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, e o nosso querido entrevistado de hoje, ele que é o homem aqui, ele é sonista lá, viu gente? Então é o seguinte, como é que essa história, como é que a cerveja entrou na sua vida? Entrou a cerveja, a cerveja leu, entrou por causa do meu irmão, Alexandre, que também que é o agrônomo, que eu te contei, no início da nossa conversa, ele sempre fez cerveja em casa, brincava que ele mais estourava as garrafas, bramas do meu pai lá, fazendo os testes dele, mas foi melhorando, melhorando, ele desenvolve levedura, já fez pós lá na Escócia, sobre espuma, e um belo dia, a cerveja dele, dentro de casa, começou a ficar muito boa, e as pessoas elogiando, e eu vi que ele queria montar o negócio, mas não tinha, faltava um empurrãozinho, e eu sempre empreendedor, mas em tecnologia, falei, vamos entender esse mercado, esse negócio, e um belo dia, ele me chamou para um evento em São Paulo, uma feira, de cerveja artesanal, vendendo equipamento, e aí, papo reto, né Carlão? A gente tomou uma, tomamos duas, três, lá no meio da tarde, a gente já estava comprando equipamento, lá nessa feira, para montar o negócio, e aí, pedi uma ajuda para a minha esposa, para a Samira, falar, você vai tocar administrativo financeiro, o meu irmão cuidava de dentro da porteira, e eu cuidava de fora da porteira, né, comercial, marketing, estratégia, plano de negócio, e aí surgiu a Leu, vem em 2010, e como todo negócio pequeno, dentro, primeiro na casa dele, depois num barracão, aí quando o Gustavo, veio que você entrevistou, o Gustavo e o Sérgio, o Sérgio era muito amigo do Alexandre, e a gente estava buscando mais braço, porque eu não estava dando conta, porque eu tinha meus negócios, o meu irmão dele, e a gente usava demais pessoas, para ajudarem a tocar, e o Gustavo veio com toda a visão, que você conheceu aí, extrema competência, liderando aí a CBCA, o Sérgio, o pai dele, entende tudo de equipamento, a Karen, na área de marketing, então, a gente montou um grande time, cada um na sua área, e aí começou a crescer, eu trouxe o Marcelo também, que era meu sócio na Flex Interativa, que fez os rótulos, a Flex fez os rótulos de realidade aumentada, foi a primeira cervejaria do mundo, então, a gente foi aquela gana de querer crescer, de buscar inovação também, então, você vê, mesmo em cerveja, a gente consegue inovar, a gente inovou com a realidade aumentada, depois o Gustavo trouxe a ideia do Acti Crowdfunding, também super inovador, ou seja, é uma história bacana, que começou com o sonho do meu irmão, de fazer cervejas de qualidade, e agora virou essa loucura aí, que é a CBCA, com mais de 800 investidores, começamos a exportar também, e super contente aí com a jornada, mas a gente, às vezes eu falo para o Alexandre, nem no nosso sonho mais otimista, a gente imaginar que a cervejaria chegar nesse ponto aí, nessa estrutura, que graças aí à liderança do Gustavo, dos demais do conselho, e da equipe toda, da CBCA, a gente está aí, tomando cerveja, eles fazem, a gente toma, né, Carlão? É isso aí, cada um tem uma função muito específica, dentro dessa sociedade aí da Lembo. Ô, Fernando, show de bola, viu? Dá para concluir aí, das suas palavras, que no fundo, no fundo, você mexe com tecnologia, mexe com cerveja, mas no fundo, no fundo, é gente que faz tudo, né, Fernando? E gente tem que ser, gente é que resolve tudo, né? É, a gente, o tempo todo, né, trabalho em equipe, eu acho que o grande desafio, Carlão, é você encontrar boas pessoas, que estão afim mesmo, de vestir a camisa, né, porque, ah, eu não sou empreendedor, isso, acho que todo mundo é empreendedor, é empreendedor ou é intraempreendedor, né? E a pandemia trouxe muito disso daí, as pessoas, realmente, tem que estudar, tem que se acercar de pessoas competentes, e pensar muito, a gente fala no longo prazo, acho que o problema hoje, já que a gente fala, menciona muito de startups, o grande é as pessoas querem resultado, a curto prazo, e nada é curto prazo, se fosse a curto prazo, eu já tinha encerrado todos os meus negócios, né? Porque vai ser um cara um em um milhão, que o cara é totalmente fora da curta, que é uma grande ideia, que não curte espaço de tempo, a maioria dos negócios, não é da noite pro dia, não é da noite pro dia, então é um pouco disso daí, as pessoas têm que ter um pouco mais de persistência, serem resilientes aí, e a questão de tempo, das coisas boas acontecerem, nada da noite pro dia. Pô, de bola, Fernando, nada é da noite pro dia, inclusive o nosso programa aqui também, infelizmente, poderia ser da noite, se o nosso programa fosse da noite pro dia, já tava bom demais, mas não é, bem curtinho assim. Ô, Fernando, eu agradeço demais a sua disposição, a disposição de você compartilhar o seu tempo, o seu aprendizado, e, portanto, trazer os seus ensinamentos aqui pra todo o nosso público. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, Carlão, mais uma vez pelo convite aí, obrigado por poder participar do seu programa, que é muito bacana, e fico à disposição aí, e bora empreender, vamos lá. Com isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carnão, e você já sabe, Fala Carnão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha agora, se inscreve no canal, aperta o sininho pra você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e principalmente, faça como o Fernando vai fazer, tenho certeza que ele vai compartilhar isso, não é esperança, porque se ele compartilhar, nós vamos multiplicar muito aqui os níveis dos nossos seguidores, viu, Fernando? Obrigado, viu? Conte comigo, muito obrigado, abraço. E se você está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, fui! 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 Fui!